A OnePlus você já conhece, não é mesmo? Já deve ter ouvido falar do top de linha OnePlus 9 Pro, lançado em março deste ano, com hardware de ponta e preço também bem elevado. O smartphone que nós recebemos aqui na oficina da NET é o OnePlus Nord N10. É um smartphone intermediário premium da marca chinesa. Ele pode ser encontrado por valores acima de R$2.500. Então, levantamos aquela famosa dúvida, vale a pena comprar este smartphone? Mas antes, você já deu like aqui neste vídeo? Ainda não? Então vai lá que eu espero. Aí garoto, se você é novo aqui no canal, se inscreva para receber mais vídeos como este. E claro, deixa um comentário para a gente, ok? O Nord N10 vem equipado com processador Snapdragon 690 Octa-Core, com dois núcleos 2.0 Kiro 560 Gold e seis núcleos 1.7 Kiro 560 Silver. E além da boa performance, ele oferece tecnologia 5G, que hoje é praticamente indispensável. Ele tem ainda 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, além de um espaço para cartão microSD de até 512 GB. Este belo smartphone tem um display Full HD Plus de 6,49 polegadas. É um belíssimo display que oferece aos usuários uma ótima experiência visual. O OnePlus Nord N10 tem um desempenho impecável no dia a dia e também em qualquer jogo que eu joguei. Cito como, por exemplo, o Genshin Impact, o grande vilão do radar liso, em que o Nord N10 roda muito tranquilamente. Claro que com pequenas restrições gráficas, mas nada que vá atrapalhar a sua experiência com esse game. Em outros jogos, como Asphalt 9, Call of Duty e Mobile, o desempenho é incrível, fluido e com gráficos altos. Se o seu intuito é comprar um smartphone que foge das marcas tradicionais aqui no Brasil e que tenha ótimo desempenho em games, o OnePlus Nord N10 é um excelente aparelho para você. Você está sentado para o que vem agora? O OnePlus Nord N10 tem apenas 4.300 mAh de bateria. E aí você pensa, xiii, o rapaz não aguenta nem um dia de uso. Rapaz, você está muito enganado. Primeiro que o aparelho já me surpreendeu em stand-by. Enquanto eu testava outros aparelhos, ele ficou repousando na minha mesa, ligado, com as contas em dia e tudo mais, por quase um mês e ainda assim não esgotou a bateria. Depois disso, usando o smartphone para fazer vídeos, navegar, tirar fotos, a autonomia passa de um dia com muita folga. Num teste rápido de exibição no YouTube, por exemplo, o aparelho teve mais de 10 horas de tela. Então não se engane com o número da capacidade da bateria. A autonomia depende de muitos fatores, logo, podemos entender que o hardware e o software do Nord N10 trabalham amarradinhos e bem alinhados, oferecendo uma boa eficiência energética para este smartphone. O conjunto de câmeras do N10 é bem consistente durante o dia e com condições favoráveis de luz. O sensor principal tem uma lente de 64 megapixels, uma lente ultra-wide de 8 megapixels, uma lente macro de 2 e aquela lente de profundidade de campo também com 2 megapixels. Os vídeos chegam a 4K 30fps ou Full HD 60fps. Como você pode ver na galeria, os resultados sob o sol e durante o dia são bem satisfatórios. O usuário desfruta de uma lente de 16 megapixels e os vídeos até 1080 60fps. E novamente podemos notar uma boa qualidade das imagens sob condições favoráveis e até quando estamos à noite, só que com uma luz próxima, por exemplo. A câmera serve para você registrar momentos durante o dia. Essa aqui é a câmera frontal do OnePlus Nord N10. Aliás, o smartphone que é para ser intermediário, mas olha a qualidade dessa câmera frontal está bem legal. Câmera traseira do OnePlus Nord N10. Agora a resolução é 4K 30fps. Ele nos dá essa opção e ainda tem nas configurações uma opção Cine 4K 30fps, que deixa a qualidade da imagem ainda melhor. Entrando nos pontos fracos, mas ainda na parte das câmeras, durante a noite ou em ambientes com luz desfavorável, o resultado não é legal com o Nord N10. Há muito ruído nas fotos e vídeos, apresentando um resultado bem ruimzinho. Digamos que as fotos à noite sirvam mais para você não perder o momento. E mesmo sob luz, como na foto em que as madeiras estão empilhadas, a foto perde definição rapidinho quando você amplia a imagem. Já quando a luz está distante, aí fica nítido o sofrimento desse sensor para registrar as fotos. Nos vídeos, o desempenho segue a mesma linha das fotos. Tem boa luz? Vídeo bom. Tem luz ruim? Vídeo ruim. Portanto, as fotos e vídeos à noite deixam muito a desejar. Então, se você costuma utilizar as câmeras sob essas condições, é melhor procurar outro smartphone. Evidentemente, o OnePlus Nord N10 é um ótimo smartphone, com apenas um ponto negativo que mereça menção aqui neste vídeo. Mas então, quais são os concorrentes dele? Já citei dois deles há pouco, o Poco X3 e o Realme 7 5G. O Poco X3 passou por aqui e deixa muitas saudades, afinal, trata-se de um belíssimo smartphone, com configurações interessantes e o seu grande diferencial, o preço. No entanto, a dica de concorrente para você observar é o Poco X3 Pro, recém-chegado no Brasil oficialmente, mas que pode ser comprado em marketplace abaixo dos R$ 2.000. Outro candidato é o Realme 7 5G, que regula seu preço com o Nord N10. Ele utiliza processador da MediaTek, construído em 7 nanômetros e uma eficiência energética muito boa. Além disso, ele tem 8GB de memória RAM. Aliás, um comparativo entre o Poco X3 e o Realme 7 5G saiu recentemente aqui no canal, então, confira aí nos cards e na descrição aqui desse vídeo. Para fechar os concorrentes, vale dar uma olhada no Samsung Galaxy A52, cujo review saiu há poucos dias aqui no Oficina da Nete. Dos indicados aqui, este é o único lançamento de 2021 e com design bem diferente dos demais. Eu gostei bastante, o A52 vem com Snapdragon 750G, 8GB e 128GB de armazenamento e tela Super AMOLED já consagrada pela Samsung. O preço de lançamento era uma vergonha, mas passados 60 dias, os valores já começam a se normalizar. O modelo de 6GB do A52 é encontrado abaixo dos R$ 2.000 também. Olha, eu confesso para você que eu estava bem motivado com o desempenho do aparelho e da autonomia da bateria, mas o resultado das fotos à noite tirou um pouco do brilho do OnePlus Nord N10. A câmera é um dos pilares de um bom smartphone atualmente. Dá até para colocar ainda mais peso na importância que as câmeras têm na hora de você escolher um novo smartphone. E apesar do bom resultado durante o dia, fotos noturnas ou desprovidas de luz deixam muito a desejar. Então caso você não queira saber de câmeras, mas sim de um bom desempenho em jogos, boa autonomia de bateria e um smartphone bonitão, o OnePlus Nord N10 é uma ótima opção para você. Diz aí o que você acha desse aparelho, vale a compra? Comente aqui abaixo e não esqueça de se inscrever, sua participação é muito importante para a gente, ok? Um abraço e até a próxima!